Recentemente foram publicadas duas matérias, uma no portal DW Alemão e outra na BBC, que apesar de completamente independentes, guardam para mim algum tipo, alguns tipos de conexão. Então passo a relatar para vocês inicialmente a matéria da BBC, que traz uma entrevista com o Dr. David Sinclair, que tem uma particularidade. Ele tem uma tese ou a tese de que a velhice deve ser encarada como doença e ele pesquisa já há muito tempo nessa área e nesse sentido. Uma curiosidade do Dr. Sinclair é que, além de pesquisador, ele também se tornou um grande empreendedor na área médica ou na área de fármacos, de certa forma, como associado da indústria farmacêutica. O que o leva, por exemplo, a manter vínculos muito próximos com investidores, com bancos que procuram projetos para financiamento e coisas dessa natureza. A ideia do Dr. Sinclair é que a universidade por si ele só não consegue gerar os recursos necessários a financiar o tipo de pesquisa que ele desenvolve, razão pela qual ele entende que acessar recursos da área privada é absolutamente fundamental. Então, só para simplificar, ele não estabelece uma distinção, vamos dizer assim, seja ética, seja profissional entre a condição dele de pesquisador e a condição de empreendedor. Os dois fins concorrem para o mesmo objetivo, que é fundamentalmente desenvolver, seja técnicas, seja fármacos que possam tratar da velhice como doença. Passo a relatar agora a matéria do portal DW, que indica o fato de ter havido uma grande revisão de literatura, que foram abrangidos 10 mil artigos, se utilizando, em particular nos Estados Unidos, de ferramentas de inteligência artificial. Essa revisão, a sua vez, indicou haver uma série de fraudes em artigos publicados em revistas significativas científicas. Bom, para fazer o comentário desse achado da revisão de literatura, o portal DW falou com o Dr. Arthur Caplan, que é líder da área de ética médica do Langone Medical Center da Universidade de Nova Iorque. E, ao ser indagado, ele disse que não se surpreende com o resultado, em grande medida devido ao fato de que os pesquisadores são constrangidos a publicar o tempo todo. Essas publicações, de certa forma, geram indicadores para que se obtenha financiamento das pesquisas que eles conduzem, razão pela qual existe, de certa forma, uma inclinação a tentar acelerar o processo de obtenção de financiamento e um certo relaxamento com os cuidados editoriais em sentido próprio. Da parte das revistas, ele observa também o fato de que elas são um pouco zelosas com os aspectos éticos também, e não se ocupam de auditar, por exemplo, os trabalhos, obter revisão de profissionais qualificados. Ou seja, parece ser comum a prática de fazer com que um determinado pesquisador seja, tenha um artigo verificado por profissionais que têm nível acadêmico, por exemplo, inferior ao deles, o que coloca sempre a questão de uma pressão futura quando desenvolvendo as carreiras e coisa dessa natureza. Bom, apresentadas as duas situações, o que eu queria dizer em particular é que, tanto num caso quanto no outro, parece haver um grande pano de fundo que são os interesses da indústria farmacêutica, no sentido tanto de apressar o desenvolvimento de pesquisas para gerar novos produtos, quanto no sentido de medicalizar todas as porções da vida humana. Essa questão, por exemplo, de converter a velhice em doença e tratá-la como tal. Isso abre, obviamente, um mercado gigantesco, em particular nesse momento em que a população mundial, em particular, obviamente, nos países de média para alta renda, está envelhecendo a olhos vistos. Não é preciso dizer que essa ânsia pelo lucro, estimulada pelos interesses da indústria farmacêutica, traz em si um prejuízo ético, porque as pesquisas são aceleradas para se chegar mais rapidamente a produtos que possam acessar o mercado e, portanto, os profissionais se veem diante da pressão de relaxar verificações, auditorias e coisas desta natureza. Essa é a razão pela qual eu acho que todos nós, primeiro na qualidade de consumidores, mas, em particular, na condição de pacientes, precisamos ser muito cautelosos com relação àquilo que nos propõem os nossos médicos. Primeiro, porque há um problema na origem do produto. E, segundo, porque, sabidamente, existe também um interesse mercantil que vincula profissionais de medicina a laboratórios, o que não quer dizer, obviamente, que nem que a prática seja generalizada e nem que todos os profissionais caiam nas graças ou nos encantamentos da indústria farmacêutica.